Oi gente, quem aí viu o último vídeo onde eu conheci essa belezinha aqui, hein? Yamaha Full ABS. Eu já tô aqui realmente pensando em tirar carta, mas antes eu fui atrás de saber o que é manutenção dessa máquina, não tenho ideia. Primeiro eu fui atrás e descobri o que eu consigo fazer sozinho na moto. Tem até uma chave dois em um embaixo do banco pra te ajudar. Bora pros pneus. A gente precisa calibrar eles, isso é muito importante. Deve ser feito semanalmente com a pressão indicada pela montadora no manual ou nessa plaquinha, ó, que fica aqui embaixo do assento. É só ir num posto, colocar o número de pressão na bomba e colocar a mangueira de ar aqui. Muito fácil. E assim a condução fica mais segura. Isso ajuda até a economizar combustível. Outra coisa que a gente consegue fazer é checar as lâmpadas. Uma vez por mês mais ou menos pra saber se alguma queimou. Então acende tudo, liga a seta também, confere se tá tudo funcionando. Não dá pra correr o risco de ficar apagado à noite, né? Também dá pra checar as pastilhas de freio, pra gente ver se tá tudo dentro da espessura recomendada pela marca ou se a gente precisa trocar, pra gente nunca ficar sem freio na rua. E o óleo também, né? A gente precisa conferir sempre. Se tiver abaixo do mínimo, é só ir numa concessionária da Yamaha e completar com óleo lubrificante recomendado. Outra dúvida que eu tive é da manutenção, que de carro eu conheço bem, né? Mas moto não faço ideia como funciona. Mas eu descobri que a Yamaha tem um programa de revisão com preço fixo em todas as concessionárias participantes. Dá pra pagar em até três vezes sem juros, gente. No cartão de crédito. Animal, né? E nessa revisão eles fazem a troca dos componentes e do óleo se for preciso. Inclusive, a Yamaha desenvolveu o primeiro lubrificante específico pra scooter do Brasil. O Yamalube Scooter, que é recomendado pro Flu e eu nem sabia que existia, gente. A primeira revisão é com mil quilômetros, a segunda com três mil e essas duas têm mão de obra grátis, hein? Já é uma vantagem, vai? Daí em diante, a cada três mil quilômetros ou a cada seis meses. O que chegar primeiro. Dependendo do quanto você andar, né? Eu, provavelmente, vou fazer várias. Outra coisa muito importante que eu fui atrás de saber é sobre a garantia, porque eu cuido muito bem das minhas coisas e assim elas ficam sempre novinhas, né? E acredite se quiser, quatro anos de garantia, com a qualidade japonesa dessa marca ainda, que tem décadas de tradição, é pra ficar tranquila em qualquer eventualidade. Animal, né? E outra dúvida minha é se eu posso dar um banhão nela na minha garagem. Se tem uma coisa que eu gosto com o carro, é ficar lá, domingão, passando um paninho nele. Nem nunca, né? E sim, ela também merece os cuidados igual a gente. E pode. Você faz isso com água, detergente neutro e toalhas limpas. Começando em cima e terminando embaixo, pra terminar com as rodas e os pneus que são sempre os mais sujos, né? E pronto! Você vai amar a Flua BS está nova em folha de novo, pra você sair usando. Se tiver mais alguma dúvida, manda inbox que a gente responde. E é isso. Até a próxima, galera. Fui!